Oi meus amores, trago mais um vídeo, dessa vez de ofertas, pesquisa de preços, novidades da Magazine Luiza, sugestão deixada nos comentários, sempre posto várias lojas para vocês escolherem a sua preferidinha e deixa seu like para ser recomendado no próximo vídeo. Eu encontrei por aqui, kit forno elétrico 10 litros e panela elétrica de arroz, Oster R$ 439,80 por R$ 349,90 ou em BES de R$ 34,99. Cafeteira Urban Inspire Programável R$ 232 ou em set de R$ 33,14. Smart TV 4K LED 55 polegadas da Samsung, Wi-Fi, Bluetooth, HDR, HDMI, USB, R$ 3.999 à vista, R$ 2.564,05 ou R$ 2.699 em 10 de R$ 269,90. Jogo de panelas, 13 peças, vermelho antiaderente com tampa de vidro, Marpal, R$ 369,90 por R$ 279,90 ou em 9 de R$ 31,10. Smart TV, Smart TV, HD LED 32 polegadas da Samsung, Wi-Fi, HDMI, USB, R$ 1.499,00 por R$ 1.199,00 ou em 10 de R$ 119,90. Jogo de panelas antiaderente Tramontina, Alabama, cinza 5 peças, R$ 289,99 ou em 9 de R$ 32,22. Cozinha completa, compacta, Xangai Plus, multimóveis, branco com fumê, R$ 999,90 à vista, R$ 560,41 ou R$ 589,90 em 10 de R$ 58,99. Kit prêmio com liquidificador e batedeira Filco, R$ 623,90 por R$ 556,90 ou em 10 de R$ 55,69. Comoda camarim com painel para TV, uma porta, três gavetas, MDP, R$ 640,50 por R$ 427,00 ou em 10 de R$ 42,70. Aparelho de jantar chá, 30 peças, Biona Cerâmica, Redondo, Rosa Dona, R$ 299,90 à vista, R$ 237,41 ou R$ 249,90 em 5 de R$ 49,98. Tem pratos rasos, pratos fundos, pratos de sobremesa e pires. Kit Cadence, cafeteira, chaleira e espremedor, R$ 334,70 por R$ 279,90 ou em 9 de R$ 31,10. Não esqueça de se inscrever aí no canal e deixar seu like para ser recomendado no próximo vídeo. Smartphone Motorola G8 Plus, 64 GB de armazenamento, azul safira, 4G, 4 GB de RAM, tela 6.3, câmera tripla, câmera de selfie 25 MP, R$ 1.699,00 por R$ 1.390,00 ou em 10 de R$ 139,00. Smartphone LG K8 Plus, 16 GB, Platinum, 4G, Quad-Core, 1 GB de RAM, câmera de 8 MP e selfie 5 MP. Uma sugestão deixada aqui nos comentários, R$ 657,00 à vista ou a prazo R$ 699,00 em 10 de R$ 69,90. Sofá retrátil e reclinável, 4 lugares e festimento suede R$ 1.799,00 à vista R$ 1.291,91 ou R$ 1.359,90 em 10 de R$ 135,99. Guarda-roupa solteiro Madeza, 2 portas de correr, R$ 489,99,00 à vista R$ 370,49 ou R$ 389,99 em 12 de R$ 32,50. Sofá cama 3 lugares casal, suede cinza R$ 1.339,99 por R$ 879,99 ou em 10 de R$ 88,00. Conjunto mesa com 4 cadeiras para cozinha e olha isso meus amores, R$ 415,00 por R$ 268,20 à vista ou R$ 298,00 em 9 de R$ 33,11. Mop spray limpeza da casa, área de serviço, cozinha Condor R$ 99,90 ou em 3 de R$ 33,30. Micro-ondas 26 litros Filco, preto com inox R$ 499,90 à vista R$ 446,41 ou R$ 469,90 em 12 de R$ 39,16. Kit Cadence Colors Amarelo, liquidificador, batedeira, cafeteira, R$ 369,70 por R$ 289,00 ou em 9 de R$ 32,11. Faqueiro inox Malibu, 85 peças Tramontina, R$ 148,64 por R$ 129,00 ou em 4 de R$ 32,25. Panela de pressão 4,5 litros Tramontina, Vancouver com fechamento externo, revestimento antiaderente e olha isso, R$ 169,90 ou em 5 de R$ 33,98. Painel para TV, até 50 polegadas, duas portas FRIZ, R$ 727,86 por R$ 519,90 ou em 10 de R$ 51,99. Conjunto sala de jantar, mesa e quatro cadeiras R$ 1.134,86 por R$ 829,30 ou em 10 de R$ 82,93. Geladeira Brastemp Prosprido Plex, 400 litros, cor inox e olha isso, meus amores, de R$ 3.669,00 à vista R$ 2.754,05 ou a prazo R$ 2.899,12 de R$ 241,58. E é uma das sugestões também deixadas nos comentários e tem outros vídeos com geladeiras aqui no canal. Lavadora de roupas Electrolux Automática e olha isso, autolimpante, cesto inox, 12 quilos, R$ 1.758,00 por R$ 1.499,00 ou em 10 de R$ 149,90. Colchão solteiro Ortobon Espuma D33, R$ 629,99 por R$ 370,49 à vista ou R$ 389,99 em 7 de R$ 55,71. Cozinha completa Multimóvel Suíça com balcão, 10 portas, 2 gavetas, R$ 1.507,88 à vista R$ 1.177,91 ou a prazo R$ 1.239,90 em 10 de R$ 123,99. Mope rodo mágico Brilhos e olha isso, substitui a vassoura, o rodo, o pano de chão R$ 32,90 à vista. Cozinha completa Madeza Vicenza com armário e balcão, sem tampo e pia R$ 1.709,99 à vista R$ 1.481,99 ou a prazo R$ 1.559,99 em 12 de R$ 130,00. Como a da sapateira com espelho 3 gavetas, cor café, de R$ 447,86 por R$ 319,90 ou em 10 de R$ 31,99. E é isso meus amores que pude mostrar pra vocês, espero que tenham gostado do vídeo, sempre posto pesquisas de preços, achados e novidades por aqui. Deixa seu like para ser recomendado no próximo vídeo, meu muito obrigado e até o próximo!